Estamos só no Deus que engorda a gente Quando o velho já deu pôr para o choro da semente Virou um rolo de cobra, serpente e gole serpente Já vem vivendo a santa pátria, dando pôr no milhão dente O pobre trabalhador é o escravo na corrente Estão matando e roubando, é um conflito permanente O bandido entrou no banco armado a céu e o bem Chorou no colo da mãe, a criancinha inocente Mas ele achou que a criança perturbava o ambiente Já se roubava a mãe e filha Foi um quadro como o bem Tem família no bagaço fingindo viver contente Alegria é só por fora, mas por dentro é vivente É filha desmirolada que casou no delinquente É um gênero de cana que não gosta do ambiente Onde tem um milhão, desmorona o ar descente O mundo virou um vulcão e cada vez fica mais quente Não há nada que esfria, quero ver quem me fez Um grande estoque de bombas crescendo e aí Quando estoura todas as bombas, ninguém fica pra ser pente Quando velho não tem jeito, vira cinza grandemente O mundo já está encartido e não adianta detergente A soljeira desafia até só dar água quente Num lugar morre de sede e no outro morre de gente Ó mestre, lá nas alturas, meu senhor, não me contente Seu poder é infinito, protege a nossa gente